Bora lá começar a fazer um bom fígado aí fritinho, vocês vão adorar. Então tem esses bifes aqui de fígado e que eu vou começar fazendo a picando eles aqui. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho que a gente vai começar picando eles aqui, tá? Eles já ficam pequenos na panela, então pode picar eles um pouco maior, ok? A gente vai picar todo esse fígado aqui e esses que estão na panela também. Ou você pode fritar em fatias também, ok? Então eu vou picar aqui e volto com vocês aí. Aí gente, essa faca de serrinha aqui, ela é melhor pra cortar a fígado, tá? Na faca reta também é, mas essa de serrinha aqui já é um pouco melhor. Gente, aqui no canal vai ter um vídeo de decoração de bolo agora, tá? Então se inscreve aí no canal, segue a gente aí, que a gente vai estar postando aqui pra vocês, né? Então vamos lá, terminando aqui eu vou ralar dois dentes de alho aqui, ok? É, vamos ralar esse alho, você pode amassar ou bater, né? Pode fazer o que você quiser, mas a gente precisa dele assim, raladinho e bem cortadinho, tá bom? Feito isso, eu vou passando aqui, colocando aqui e eu vou mostrar pra vocês os temperos também. Eu vou cortar esse pedacinho aqui, porque esse pedaço não deu pra ralar. Aí eu cortei ele. O que eu vou fazer aqui agora? Colocar os temperos. Vou usar aqui coloral, ou pode ser colorível, porque os dois é a mesma coisa, tá? Não muda a diferença. Coloca aí o tanto que você quiser. Vou estar utilizando aqui também tempero baiano, tá? É a gosto, você usa o tempero que você quiser, mas se você quiser fica maravilhoso igual o meu ficou. É só você usar todos os ingredientes que eu tô usando aqui, tá? Vamos usar aqui também chimichurri. É uma mistura de pimenta com orégano e algumas outras coisas aqui que eu não sei o que é que tem nele, tá bom? Eu vou usar aqui também sazon, sabor carne, você pode usar sazon, sabor frango, ou qualquer outro tipo de sazon. Mas você precisa usar o sazon pra dar um gosto maravilhoso, tá gente? Usa meio. E o sal você pode colocar aí até uma colherzinha rasa de chá de sal, tá bom? No fio. E cuidado pra vocês não salgarem ele, tá? Porque a gente já colocou bastante tempero aqui. Eu vou picar uma cebola aqui também, ou seja, vou picar meia cebola. Aqui tem pouco fígado, então eu vou picar meia. Olha do jeito que eu tô fazendo, só que assim ficou um pouquinho ruim pra eu não poder picar. Aí eu comecei a picar aqui na tábua. Picando a cebola, você vai separando os anéis dela, né? No caso, você separa pra colocar dentro da vasilha. Se você não gosta de cebola grande assim no fio, você pode picar ela pequenininha. Ou até triturar se você quiser. Mas assim, eu aconselho vocês porque é bem melhor assim, tá? Sempre quando fazer, faz assim com a cebola picadinha assim. Aí você vai separando os anéis e colocando lá, pra não deixar tudo junto um com o outro, tá bom? E feito isso, vamos pra panela agora, né? Então, coloquei aqui o alho e o óleo, tá bom? E agora é só mexendo devagar e ele vai mudando a cor. Começa misturando devagarzinho pra ele ir cozinhando. E o resultado vocês vão ver agora no finalzinho.